Bom, nesse vídeo eu vou trazer uma dica para você que quer escutar músicas do YouTube enquanto o celular está bloqueado. Normalmente com o YouTube você deixa ali um vídeo tocando, uma música tocando, e aí você não pode bloquear o celular, senão você perde totalmente o acesso ali, a música, o celular é bloqueado, a música para e assim vai. Então com essa ferramenta aqui, que é o Floating Apps, link na descrição, você consegue fazer isso, que eu falei no título, escutar uma música enquanto o celular está bloqueado. Então você vem aqui em aplicações e aqui você vai escolher a aplicação que você quer, tá? Qualquer aplicação. Vou pegar aqui o YouTube no caso, é claro, e o legal é que ele gera essa janelinha aqui, como se fosse o Windows, como se fosse um Windows. Então você vem aqui e aumenta o aumento da janela, e aqui você tem o campo de busca. E é bem de boa, como o YouTube normal, você vem aqui e escolhe uma música, vou pegar essa música sem copyright, por exemplo, dá um play, vou aumentar o volume, bloqueia o celular, o que acontece? A música continua tocando, então, bem de boa mesmo, bem tranquilo. Fechei aqui, a música parou, tranquilo. É isso, é bem simples, não tem muito o que mostrar, link na descrição para você poder baixar o app. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.